E vamos nessa galera, vamos dar continuidade ao trajeto, aproveitar esse sejo, vamos falar de direção defensiva, é óbvio, tá bom? Toda vez que você for sair de um posto, você tem que direcionar seu veículo para a posição que você vai sair, exemplo Se eu tô aqui, eu não posso ficar muito reto, porque existe a possibilidade de vir outras pessoas na minha retaguarda Então o interessante é o seguinte, se eu quero ir pra esquerda, vou posicionar meu carro nessa pegada aqui Porque aí eu vou ter que fazer o mínimo deslocamento com o volante É melhor você fazer esse trabalho aqui, principalmente se de repente você errar e ter que dar aquela explodida de velocidade É mais fácil você conseguir se safar estando nessa posição do que se você estivesse totalmente reto, tá bom? Não esqueça de sinalizar, essa é a finalidade, olhei pra minha direita, tá lindo, olhei pra minha esquerda, tem um veículo lá embaixo Pronto, estamos aqui assumindo a via propriamente dita, estamos na rodovia, tá bom galera? É uma dica simples e básica que eu tenho certeza que vai tocar no seu coração Puxa, carga danada, meu irmão Chegou um carretão ali, velho Na moral, velho, se tivesse como eu fazer uma conversão aqui eu ia fazer, mas não tem um como não Chegou um carretão, na verdade eu filmei essa carreta ontem Eu acho que é a mesma, inclusive vou postar pra vocês, eu acho que é a mesma carreta Aquela barriga de ferro que tem mais de 70 pneus Foi uma Volvo FH também Temos ali animal solto, bovino Então vamos redobrar a tensão Tá entendendo galera? Que tudo pode acontecer, infelizmente pode acontecer Você tá vendo aqui, caprino do lado direito Animal de pequeno poste aí De médio poste Tem ali uma vaquinha É isso aí, vaquinha mimosa Mimosa tá solta Mas mimosa vir pra pista aí vai partir dessa pra outra E se for carro pequeno, o motorista também vai embora É o prejuízo que a mimosa pode causar na vida de todo mundo aí A vaquinha mimosa Rodovia Federal BR-116 Essa daí foi boa, galera Até eu me acabei aqui agora Vou ficar sério Não posso ficar dando muita risada não, senão vai fugir o foco Temos aqui um veículo Comprimento 25 metros Iniciamos agora um trecho de sentido único Devemos sempre dobrar a tensão, tá galera? Porque muitas das vezes as pessoas, independente de modalidade de veículo Podem fazer a ultrapassagem sem olhar no retrovisor E você como já tá com a velocidade Que te favoreça o deslocamento aqui na via da esquerda Dos veículos mais ligeiros Se você não tiver atento, meu irmão Vai tomar uma cacetada lateral Então é bom sempre redobrar a tensão Tá bom? Sempre que passar por veículos maiores Que estejam colados com outro Você dá uma transformada no farol Porque a qualquer momento o que tá atrás pode tentar fazer a ultrapassagem E se ele fizer a ultrapassagem E não olhar no retrovisor que você estiver do lado Já sabe, né pai? Vai subir aquela rampa ali Vai dar uma decolada E já sabe, meu irmão Vai empacotar Tá bom? É uma dica simples E eu tenho certeza que vai te ajudar no seu dia a dia Você que é inscrito no canal Desde agradeço pelo apoio Você que não é inscrito Inscreva-se e ative o sino Para receber meus vídeos semanais Valeu!